Olá pessoal, eu sou a Ana e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu arrumo a minha mala. No vídeo de ontem eu mostrei pra vocês como que eu arrumo as minhas necessárias, como eu divido elas. E bom, o vídeo das minhas necessárias foi gravado semana passada, quando eu estava na praia. Estou em Porto Alegre agora e vou para a praia de novo daqui a 3, 4 dias. Por causa de um motivo bem especial. Vai ter um festival que é bem famoso aqui no Rio Grande do Sul, não sei se no Rio Grande do Sul é bem famoso, que é o Planeta Atlântida. Bom, são dois dias de festival, eu vou nos dois dias, mas eu não vou ficar obviamente só nos dois dias, eu vou nos dias antes, porque sexta e sábado, ops, não fiz isso. E na quinta é feriado, então eu vou ir antes e eu vou lá, eu acho que no domingo e na segunda. Então eu tenho que levar mais roupa. Eu vou mostrar pra vocês o que eu estou levando, que são roupas específicas pro festival, enfim. E lembrando que eu estou levando relativamente pouca coisa, porque eu já deixei algumas coisas lá. De quando eu fui, eu não trouxe tudo de volta, eu dei blusas assim mais basiquinhas, que eu sabia que eu não ia precisar aqui, não ia fazer, não ia me fazer falta. Eu acabei deixando lá algumas blusinhas mais de frio, se fizesse frio, também acabei deixando lá. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu estou levando mais de especial. E também é uma dica pra quem vai passar alguns dias longe, que vão ser mais ou menos uns cinco dias que eu vou ficar viajando. Então é uma dica aí de alguns looks pra vocês. Vamos começar em... Para os dias de festival, eu separei três looks. Antes de perguntar, Ana, são duas noites. Por que a gente separou três? Essa época do ano chove bastante, assim, é muito, mas chove relativamente bastante. E é quase que uma tradição. Sempre chove no planeta Atlético, sempre, sempre, sempre. Se não chove um dia, chove no outro, ou se não, nos dois. Então o que eu vou fazer? Os looks, assim, certos e fixos. Eu não decidi ainda qual dia que vai ser, por causa da chuva. O primeiro look vai ser esse meu maiô, que eu uso como body, que, enfim, ele é da Renée, né, ele tem um irmãozinho, com um short. Esse look é o look pra se chover. Por que eu penso nisso? Como ele é o maiô, pra se chover, tem problema na minha roupa, não vai ficar transparente. Não tem problema. O outro look que eu pensei fixo é esse body rosa, aqui também da Renée, com esse short de estrelinha. Só que se chover nos dois dias, eu não vou ir com o body rosa, porque ele pode ficar transparente, não dá pra eu colocar com sutil, então é melhor não ir. Então, se chover nos dois dias, um dia eu venho com o body preto e com o short, e no outro dia eu vou ir com esse maiô, também é o maiô, por isso que eu optei por ele, que é da Marisa. Atrás ele tem esse decote bem bonito, ele é mais coloridão. E eu vou colocar ele com esses meus shorts, que ele tem bolso na frente. E aliás, eu fui com esse short no segundo dia do planeta do ano passado, que foi o dia que, assim, mas que chove, caiu um mundo! No meio do show, do meio pro final do show do Lua Santana, caiu um mundo, e lá só caiu um mundo. Aqui em Porto Alegre, tipo, teve, foi uma destruição total aqui em Porto Alegre, quebrou o vidro de shopping, foi uma confusão. Mas caiu um mundo lá, o short sobreviveu, tá tudo certo. Pro planeta Atlântida, assim, meu namorado muito corajoso vai de chinelo. Eu nunca fui de chinelo, eu sempre fui de tênis. Uma amiga minha no passado foi de sapatilha, tipo, maluca. O que acontece? Tem o camarote, ano passado eu fui um dia de camarote, o camarote é, tipo, muito de boa, sabe? Pode até ir de salto no camarote, se não aguentar. Porque tem uma parte coberta, que a gente fica com os patrocinadores, e tem a parte aberta. Que, assim, choveu um pouquinho, garuou, mas é super tampouco. Agora, não tem nada coberta, a única parte coberta é a parte onde tem as comidas. Praça de alimentação, entre aspas. Mas, assim, não cabe todo mundo. Então, se chover, tu não tem como não te molhar. E é um... É a sede campestre de um clube que tem lá. Então, é, tipo, tudo de pedrinha, não é asfaltado, entendeu? Ou é grama, ou é pedrinha. Um pouquinho que é só asfaltado, mas é um pedaço bem pequeno. Então, obviamente, vou de tênis. Eu vou levar esse meu Star, ele é roxo. Mas é um roxo de boa, assim, que combina, acredito eu, com os três bois. Esse é o Star, eu fui o meu primeiro Planeta Atlântico. E ele é bem velhinho. E eu sei que ele não vai me machucar. Porque ano passado, eu fui com um tênis em vermelho, todo bonitinho, que eu tinha. No segundo dia, no final, eu não ia usar o tênis. Eu já tinha feito, tipo, de sapatilha, eu tinha virado, assim, porque tava doendo no meu alcanhar. E eu fui sem meia. Esse ano, eu fui bonitinha. Porque no primeiro ano que eu fui, eu fiquei, tipo, ai, eu vou aproveitar o show. Então, eu fui, tipo, de short, camisetão e um tênis. Tipo assim, boa ali na padaria. Eu vou, é bonitinha, vou com o look, todo arrumadinho. Mas, gente, eu vou de tênis, confortável. Porque, sério, ninguém merece. A gente fica de pé o tempo inteiro. Tu pode sentar no chão, se quiser. E eu sento de boa no chão. Mas, por exemplo, se chove, fica tudo embarrado. Não vou sentar no chão, tudo embarrado, né? Então, esse aqui é o meu campeão. E se chover, o tênis seca de um dia pro outro. Porque eu fiz isso ano passado e ele secou de boa. Vamos para os looks dos outros dias. Pode ser que aconteça desde no centrinho, mas na quinta, já que é feriado. Ou até no domingo mesmo, tipo, um pós-planeta. Então, já estou levando uma roupa. E até se eu não usar uma dessas do plano que também rola. Eu vou levar uma roupa, tipo, extra, de flesse mais arrumadinha. Que é... Esse body, que ele tem esse recorte aqui. Ele é tudo listrado, ele tem um baita, um decote... Um baita, um decote generosinho. E ele é da Renner, se você não quiser saber. Mas eu comprei no pastal. Com esse mechote de cintura alta preto. Básicas. Eu vou levar essa minha blusinha, que eu não vou nem desdobrar ela. Mas é aquelas de manga curta básicas da Forever. Com bola V. Vou levar também. Essa minha blusinha do Nicky, que eu acabei de comprar. Ela é super nova. E eu acho tão bonitinha. Essa minha é a roupa. E essa outra roupa. Outra roupa. Tem uma rendinha e tal. Ela não é tão roupa. Ela é mais... Meio, assim... Meio, um pouco abaixo de um vidro. Esse shortinho branco. Básico. E essa é a minha camisa da Zara, que também é nova. Eu acho que, tipo, se esfriar um pouquinho, eu boto ela com o vestido em branco. Vai ficar super bonitinho. Biquínis eu tô levando, tipo, quase todos que eu tenho. Porque, né? Se tiver calor, a gente usa e tal. E até se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo só falando da minha coleção de biquínis. As minhas acessórias são... É basicamente a mesma coisa que eu mostrei no vídeo anterior. Porque eu sempre levo as minhas coisas. Eu sou muito criativa. De repente, de alguma coisinha de maquiagem. Os acessórios mudam. Mas o resto é tudo igual. De sapato, eu tô levando o tênis. A rasteirinha. Eu deixei um chinelo lá. E eu tô levando outro, que é o que eu vou ir. E, provavelmente, eu vou ir com alguma dessas roupas que eu tô levando pro dia a dia. Eu vou adiar e com uma delas. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui embaixo o Facebook do canal. Pra vocês terem a página e sempre saberem o que eu tô postando. O que que eu vou me fazer. Vou deixar também o meu Snapchat e o meu Instagram. Provavelmente Snapchat eu não vou fazer no planeta. Porque eu não vou nem tirar meu celular. Se eu botar coelho ali pra emergência. Mas... Muito, muito, muito provavelmente eu vou tirar foto no Instagram. Vou tirar foto e depois, no dia, eu vou até passar no Instagram. Não sei se medir, porque eu vou até nem ser internet. Vou dar só contra ele. É difícil. Mas... Eu vou postar foto no Instagram disso. Aí vocês descobrem quais foram os looks que eu dei. Se choveu, se não choveu. Não chove, sempre chove. Mas se choveu hoje em dia, se choveu só um. E, bom, vocês tomarem também, eu vou tirar as fotos. Porque no passado, acho que eu só tirei um dia. Bom, é isso. Então é isso. Se vocês comentarem do vídeo. E... Beijinhos. Até mais. Tchau. 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 Obrigado.